Olá, bom dia. O governo e empresas que venceram a licitação do campo de Libra vão assinar hoje o contrato para a exploração do petróleo no pré-sal. A cerimônia começa daqui a pouco no Palácio do Planalto e lá está a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Malu. A cerimônia começa logo mais às 11 da manhã. Os convidados já começam a chegar e a presidenta Dilma Rousseff vai participar ao lado do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e da presidente da Petrobras, Graça Foster. Bom, a concessão do campo de Libra na Bacia de Santos é o primeiro contrato de partilha para a exploração e produção do petróleo e do gás natural do pré-sal. E quem está aqui ao meu lado é o Maurício Tomaskin, que é presidente da empresa de pesquisa energética e vai conversar com a gente agora. Bom dia, presidente. Qual a expectativa para a assinatura desse contrato inédito? Olha, esse contrato marca uma nova fase da era do petróleo no Brasil. É um momento paradigmático, um momento importantíssimo no país, que o país deixa de ser importador e passará a ser exportador de petróleo. Um grande ator no cenário internacional. E esse petróleo trará desenvolvimento para o país, porque acionará a indústria brasileira, as universidades, os centros de pesquisa, trará desenvolvimento. E, além disso, os recursos oriundos dessa exploração vão ser aplicados num fundo social, que vai ser aplicado em saúde e educação, educação principalmente. Então, isso é muito importante, porque nós estamos usando um recurso finito, que é o petróleo, e deixando em troca algo que é muito valioso, que é uma educação para a população, uma população preparada para enfrentar o futuro. É um momento, portanto, muito importante, que coloca o Brasil entre os grandes produtores de petróleo no mundo. E nós temos que comemorar. É importante do ponto de vista energético, do ponto de vista geopolítico, é importante do ponto de vista do desenvolvimento industrial e tecnológico do país. Portanto, é um grande momento. Muito obrigada pela entrevista. Bom, e vale lembrar que o campo de Libra, na Bacia de Santos, tem o equivalente a 1.500 km² de extensão. E a estimativa da ANP, Agência Nacional do Petróleo, é que o campo de Libra seja capaz de gerar cerca de 300 bilhões de reais em royalties até ao longo de 30 anos de produção. Malu, é com você. Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de assinatura de contrato para a exploração do petróleo no campo de Libra. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto